Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, e hoje estou gravando um vídeo com a GoPro 1080p 60 frames. Cara, se você tem internet mais ou menos razoável, esse vídeo deve estar rodando assim, ó, lisinho e limpo, cara. Pensa num negócio limpo, pensa num negócio de qualidade. E olha esse som, quer dizer, olha não, ouve esse som, né? Outra coisa interessante, eu consigo me ver agora aqui no que eu estou fazendo. Tem o próprio retorno aqui, ó. Peraí, é isso. Eu consigo me ver e consigo mexer nas configurações tudo por aqui. Praticidade demais, cara, tudo pelo aplicativo. Eu achei muito interessante, sem contar que tem um display na minha frente com o marcador, dizendo que está gravando em 1080p 60 frames. Essa GoPro Hero 4 que eu estou usando, ela faz vídeo em 4K, mas eu não vou usar 4K agora, né? Quem sabe nos futuros testes a gente pode até pensar em fazer. Posso ver ali quanto tempo tem de gravação, bateria e que está conectado com Wi-Fi. Tem mais um monte de configurações, eu posso tirar múltiplas fotos, eu estou fazendo vários testes nela. Posso mexer em várias configurações por aqui. Posso desligar ela também por aqui se eu quiser desligar. Posso mexer na resolução de configurações, posso mexer em tudo. Eu vou colocar aqui, deixa eu afastar um pouco, aqui, opa, aí, aí, aqui, isso. Vou colocar nesse canto aqui algumas configurações que tem nela para você poder ver, entendeu? Como o tamanho da resolução da imagem, o jeito de fotos, os frames que eu posso mexer, entendeu? Todas as configurações eu posso acessar via aplicativo ou na própria câmera. Eu não achei muitos vídeos explicando sobre isso, entendeu? Eu estou mexendo aqui, se você tem uma GoPro e puder me ajudar em escolher a melhor configuração para ela, para eu ter melhor desempenho e melhor, tipo assim, ajuste nela, deixa na descrição, nos comentários do vídeo aí e vincula o vídeo, esse vídeo que eu estou fazendo, no seu vídeo, para eu poder ver quais são as melhores opções de configurações para tirar foto e imagem. Tem muitas configurações, muitas coisas que eu não sei ainda do que eu estou mexendo. A lente dela é excelente, cara, eu gostei muito. O ângulo de abertura dela eu tive que trazê-la muito próximo para poder usar o meu Chroma, entendeu? Isso aqui eu fico imaginando eu usando na parte prática mesmo, sei lá, num evento, numa caminhada, tipo assim, numa mata, entendeu? Num clube. E ela vem com suportezinho, né? Você pode colocar ela, prender ela, já fica à prova d'água. Eu estou gostando muito dos testes dela, cara, um excelente desempenho. Se surgir mais alguma coisa interessante, se eu achar algum vídeo interessante que vocês vinham vincular nos comentários embaixo aí, vou fazer um vídeo dessa aí, da parte 2, que com certeza já vou estar manjando muito mais dela, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos aqui, ó, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e aqui no meio você se inscreve no canal, beleza? A gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí E aí